Eu consigo entender essa comparação Você acha que as mulheres, no modo geral Elas tendem a se atrair Falando assim, do seu ponto de vista mesmo, foda-se A se atrair por esse cara mais que está falando Sensibilzão? Não, não, o homem Cara, eu não tenho dúvidas Você acha que chama a sua atenção? E você acha que chama mais as mulheres? Pode falar um pouco mais desse homem? O que as caras que esse homem tem Ah, é, você tinha questionado isso aí antes Cara, é um cara que assim Vamos lá, vai Todos esses new age Eu tenho essa expressão que eu uso Eu chamo de new age-erismos Essas terapias holísticas, new age Do tipo, ah, o cara ele faz reik Ele é muito preocupado com a estética O cara começou a anoiar muito O cara começou a fazer sobrancelha Ele esquece, né? Eu acho que, eu vou falar do quesito estético E os, sei lá, psicológicos Eu acho que o cara E olha, eu sou a favor do cara se vestir bem Eu sou super a favor de você buscar ser o melhor que você pode Em todos os âmbitos Inclusive no aspecto físico Na forma como você se apresenta Isso faz parte de um equilíbrio, né? Agora, você começar a priorizar mais isso, né? Em detrimento de, em busca de estudos Em busca de aperfeiçoamento em outras áreas Em busca de espiritualidade Espiritualidade que eu digo é igreja, tá? Não é ser ir pro reiki Não é fazer cromoterapia, tá ligado? Tipo, isso aí você me desculpa, cara Então não dá Não dá, não dá Isso aí é new age-erism Isso aí é Beatles Às vezes os caras começam Deixa o cabelinho crescer Aí vem, ah, porque tá na moda na Ásia Fazer uma meditação transcendental E aí o cara vem Isso me incomoda Eu entendo que a gente Isso é muito contracultural que eu tô falando Eu sei que um monte de gente vai ficar indignada Eu sei que vários caras que devem gostar do meu trabalho De mim Fiquem incomodados com a minha fala Mas é a real, cara Você falou a real A real é essa Então new age-erismos a gente corta New age-erismos não Aí você tem Aí você tem Corta, meu amigo Corta Porque isso também traz um aspecto sentimental Que talvez não seja o adequado Quando você pensa no macho alfa O macho que vai Cara, ele vai dar a vida dele pela família dele Então, acho que isso é uma régua boa Essa é uma régua boa Que homem daria a vida por você numa guerra Pela nação e pela família numa guerra Que homem vai dar a vida dele por você Então, o cara que daria a vida por você Não faz a sobrancelha Ele não faz reiki Tá ligado? Ele não vai morrer numa guerra Pra voltar e ir pra turma dele de meditação Prana, entendeu? Não vai Eu acho que isso é um ponto principal É... E aí a gente... Cara, a sentimentalização exacerbada O cara... O cara é muito compreensivão Homem não tem que ser compreensivão Nossa, eu era esse cara Só me fudir Você acha que não? O cara é compreensivão É, é isso aí Tipo, ele tem que apoiar Dar apoio pra mulher não significa ser compreensivão Compreensivão é aquele cara que... Cara, a mulher tá chorando desesperada E ele vai falar Nossa, eu compacto dessa dor E vai te dar um abraço E ele vai ficar quieto Não, ele vai falar assim Meu, você tá chorando Você se ferrou Mas ó, eu tô aqui O que você precisa? Vamos resolver É o cara que resolve Isso é muita testosterona Você vê que o cara é muito compreensivão Quando ele não tem muita testosterona Aí tô falando por mim, né? Tipo, o cara Ele começa a se sensibilizar demais com a dor Se sensibilizar demais com a dor Existe um... Pera, deixa eu reformular essa frase Que talvez as pessoas entendam errado O cara que tem muita empatia Ele não é muito masculino O cara... O cara que sensibiliza mais de uma forma masculina Como é que é se sensibilizar de uma forma masculina? Ele fala Tô aqui O que você precisa? Você quer que eu morra por você? Eu morro Você precisa de grana? Eu vou trabalhar E vou trazer o... O javali nas costas pra você, né? Falando no sentido figurado do Homem das Cavernas Verdade O que você precisa? Vamos resolver Você quer me acompanhar? Eu tô aqui com você Mas o cara abraçar a mina, chorar, meu Agora você pode ter acesso A respostas exclusivas dos nossos convidados Que não vêm aqui pro YouTube Pra nenhum outro canal Além de concorrer também A sorteios mensais Pra vir assistir o podcast Aqui do nosso estúdio Clica no primeiro link da descrição E vem conhecer todos os outros benefícios Da nossa comunidade Eu te espero lá do outro lado, hein? Tamo junto Tchau! 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 Tchau!